Essa primeirinha é 70 fácil. Que sonho, eu não quis imaginar a primeira. Dá uma reduzida para a segunda aí. Muito bem meus amigos, Lucas Valentim aqui. Eu estou com o meu amigo Amadeu. Eu vou contar a história, uma cena que eu vi na estrada. Desse carro empurrando um Challenger dos novos. Um Hellcat, mano. Eu queria entender o que esse carro tem. Eu não consegui gravar aquilo. Mas aquela imagem nunca mais saiu da minha cabeça. Lembrando que Pingando o Olho tem os patrocínios de America Parts, Junk Station, Nicola. Sonho em 4 rodas e Z28 Garagem de Campinas. Gosta de carro antigo, tranqueiras, ferrugens. Este é o seu canal. Clique no botão de se inscrever que eu vou trazer tudo para vocês. Bom dia Amadeu. Tudo bem Lucas? Tudo certo? Obrigado pelo seu tempo aí. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Eu falei de Z28 Garagem aqui. O Amadeu me identificou na hora. Foi o Demetrio que pintou esse carro para mim. Foi? Esse aí Demetrio lá da Z28 Campinas. Que pintou esse carro, montou ele todinho para mim. Quando eu achei o carro, que era preto, com banco branco. Aí eu peguei e falei, puxa, eu olhei a plaqueta. Esse carro é de plaqueta, né? Motor, chassi, todo de plaqueta. Falei, nossa, isso aí que eu vou pegar e fazer. Aí eu peguei, desmontei ele inteiro, fiz a fundaria. E procurando alguém para pintar do jeito que eu queria e tudo mais. Eu achei o Demetrio, lá em Campinas. Ele aceitou o desafio e tá aí, ó. Carrão, tem umas fotos que ele tirou da época. Eu tenho a foto toda dele montando lá na Z28. Foi bem legal. Que legal. Foi bem capaz, né? Que as peças aí foi o dedo deles. Olha, dos nossos patrocínios aí. Por isso que eu falo, galera, ó. Segue os nossos patrocinadores no Instagram. Porque são pessoas, empresas, cara, muito competentes. Que pode ser que uma hora você precise estar aqui. Um exemplo claro. Amadeu, muito legal. Eu não sabia dessas histórias do carro. E eu acho legal descobrir aqui na hora do vídeo. Porque eu vou me surpreendendo. O carro era preto com banco branco. Isso, era preto, não tinha um capô, nada. Eu achei numa... Eu tava, como eu falei pra você, eu tinha um SP2. Eu tava num posto de gasolina. Aí parou o Paulo, o professor. Que a maioria deve conhecer. E falou, poxa, legal. Nós temos um galpão aqui, cheio de Dodge. Dá uma passada lá. Eu sempre fui louco por Dodge, né? Sempre. Meu pai tinha uma mecânica. E eu ia pra lá. E aparecia esses carrão aqui pra arrumar. Falou dos importados. Mas eu gostava desse. Aí eu fui lá. Ele falou, esse aqui é meio. Eu falei, esse é, ué. Abre o capô. Tudo preto, danado. Meio zoado, né? Meio zoado. Falei, você vende? Ah, não vendo. Falei, puxa vida. Aí eu fui procurando. Procurando, achei um LS. Que tá com ele. Aí o cara queria, na época, lá, 20 mil. Aí eu falei pro Paulo. Ele falou, te dou 40. Você pega e monta aquele carro lá. Porque eu quero esse. Aí ele topou. Falei, beleza. Por que que você gostou desse? Você queria um charge? Eu queria um charge amarelo. Aí eu lembro, assim, eu entrando na oficina do meu pai. Dois. Olha, que legal. E esse amarelo, né? Falei, nossa, esse aí mesmo, né? Nossa, eu desmirei muita válvula de V8. Muita válvula de V8. É verdade. Fazendo tudo. Aí eu peguei esse aqui. Eu falei, não, agora eu vou fazer ele inteiro original. Fui atrás e fiz o original. Aí eu falei, puxa, mas eu achava que um carrão desse devia andar mais, né? Isso que eu queria entender, foi isso? Foi começar a fazer as mudanças. Porque a primeira vez eu fui andar a Interlago usar, né? No torneio de regularidade. Aí eu perdi o freio. O carro saiu da pista do Interlago e tudo mais. Falei, não pode ser. Aí eu comecei a fazer. Foi pegando os freios, né? Os freios, eu coloquei freio a disco, o ventilado, o resto, as pinças, tudo dele original. O tambor atrás é dele original. E na época, quando eu estava fazendo esse carro, ele já era mole. Eu lembrava que ele era mole. Aí eu coloquei um subframe embaixo dele, certo? E um, pra não torcer, né? Torchbox, que eles chamam, né? Em cada canto, então o carro, ele anda reto. Faz curva. Tem pouca torção. É, depois você pergunta pro Demetri como é que ele faz curva. É mesmo. Você queria isso? Eu queria isso aqui, né? Então você vê que tem um carburador 600. Que carburador que é? É o Roller 600 FM, né? Aí eu tenho magnição MSD 6L, né? Porque parado só em 5 mil, deixado em 5 mil. Boa. Porque é mais do que isso, eu acho perigoso. Passa, né? E o resto é tudo, já, ó. É a direção hidráulica, né? Ali eu mudei o freio, coloquei de uma S10. O freio é de S10? S10. Tudo isso aqui, esse conjunto todo aqui é de S10. Olha que legal. Você só precisa fazer essa... Esse suporte. Isso. Isso aqui você faz, eu tenho as medidas aí pra fazer. Mandei cortar e instalou. Como você descobriu isso? Bom, pesquisando. Ah, é? É, pesquisando tudo, eu falei, puxa, como é que pode, né? Que legal, não tinha visto ainda. Ele dá certinho. E freia, que é uma maravilha. Isso que eu ia te perguntar. Melhorou muito a eficiência? Muito, muito, muito. Eu não tenho problema de brecar com esse carro, não. É. Ele segura bem e com tudo original, né? Só coloquei o disco perfurado. Aqui na frente, né? Isso, e ventilado. Entendi. O resto é tudo dele original. Então, Amadeu, isso que é... Eu não sei se a palavra certa é isso. Isso que é estranho. O seu carro é praticamente original. A receita é uma receita que a gente vê bastante. Sim. Né? Cara, vou te perguntar de novo. Por que que anda tanto? Olha, aí o Tinão pegou e desmontou o motor todo, né? E ele fez... Trabalhou aqui? Tudo. Ah, é. Então, mas ele trabalha os cabeçotes. Os cabeçotes aí dão quase 10 de pressão. Entendi. O bicho estica assim. Eu só ando em quarta, né? Nem reduzo pra terceira. É quatro marchas o carro? Quatro marchas. É o câmbio original, quatro marchas Clark. Caramba! Né? Aí... Aí começa, né? Quando você melhora aqui, vai estragando tudo pra trás, né? É verdade. Então, o câmbio que era o antigo, eu tive que trocar peças dele, porque ele estourou. E o diferencial lá atrás também, moeu inteiro. É um Dana 44. Nossa! Né? Mas a caixa satélite destruiu. Aí eu peguei e falo. Você destruiu... Desculpa te interromper. Você destruiu essas coisas acelerando, testando o carro, brincando. Brincando. Eu gosto de pisar. Gosto. Quem não conhece, sabe? Eu gosto de andar, gosto de pisar assim, com segurança, né? Então, o carro tudo que tá tudo seguro. Aí lá atrás também coloquei uma caixa satélite de S10. Ah, também de S10? Isso. Parruda, né? Mais resistente. Ali ele é um blocante, né? Legal. Um deslizamento limitado. Legal. Então, você pega a doja e ele canta pneu de um lado, né? E sai retinho. É. Esse aqui não, vai jogando de um lado. Nossa, que delícia. Ele vai rabiando, você tem que ter mão, né? Que louco. Aí o Tina fez o motor, né? O motor já tava com 0,40 original, manteve. Mas ele foi lá, fez o anelzinho certinho, tudo na mão e tal. O coletor daqui é trabalhado também. Ah, então tem um trabalho bom. Málvulas, né? Um trabalho bom. Ele anda por causa disso. Você me contou do câmbio quatro marchas, que é bem resistente esse câmbio Dodge, né, cara? Provavelmente você não teve mais problemas depois que atualizou. Você não bate terceira pra ganhar? Você mete o pé e ele responde? Mete o quarto e ele vai embora. Olha que louco, cara. E você vai em quartinha só relando assim na estrada e tal. Só que quando passa um louco, vai falar, eu não vou conseguir, eu dou uma reduzida pra ir atrás dele. Não tem aqueles caras que andam com carro moderno, né? Que olham o carro dele e falam, não anda. Esse carro anda, você vê que ele é rebaixado um pouco. E isso que eu ia te perguntar da altura, o que você fez na altura aqui? Eu só coloquei um amantecedor mais duro, tá vendo? Ó, não mexe. Você deixou mais firme. Mais firme, tudo pra poder fazer couro. Entendi. Fiz ele um pouquinho mais baixo, né? Atrás. A receita que a gente passou disso aqui foi o Demetrio. Foi o Demetrio que te deu essa leira? O Demetrio é mestre demais, velho. Ele foi lá e levou no profissional que fez toda essa parte aí. É isso aí. Ó, galera, sigam a Z28 Garage, América Aparts. O Demetrio é mestre mesmo. Eu sou o maior puxa-saco do cara. Porque ele é embaçado mesmo. Quando eu te vi acelerando lá na Arena Carnelos, lá, cara, já foi impressionante. Na real, quando eu vi você com o carro esses dias, eu falei, ah, era esse doido que foi pras finais lá na arrancada. Eu falei, ele... Aliás, que eu fui o campeão, né? Foi você que levou? Foi, eu levei o campeão da segunda, né? Porque tinha carro lá mexido, né? Trabalhado, com fibra e tudo mais. Ah! Com power e tudo mais. Eu tava na segunda categoria, que é carro assim. Entendi. Faz sentido. Campeão foi. Faz sentido. Dava 100 metros. Se eu não me lembro lá, 100 metros dava 6 segundos. Ai! 6 porra. Original. Andar muito, velho. Andar muito, meu. E aí? E aí? E aí? E aí? Nossa, mano, meus amigos, isso anda muito, velho, nossa, puja, mano, que delícia, a empneagem é dura, é normal, né? Nossa, está em terceira e eu deixo, nossa que delícia a terceira, tem radar aqui, o cara anda com o capacete sempre pronto, precisar precisar ter o capacete esse gosta de acelerar capacete bonito, olha que louco